O coronavírus, segundo Edir Macedo, não tem perigo. Você pode sair, pode ir lá, respirar. Agora eu quero ver esse filho da puta que anda com seguranças por todos os lados. Eu quero ver esse demônio travestido de bispo sair pra rua sem os 15 seguranças que andam com ele. Sai de helicóptero, não tem contato com o povo. Hum? Fala, é assim que você orientava muitos de seus pastores que nem sequer tocam no povo. A distância dele pro povo é imensa. Eles nem sequer tocam nas pessoas. Eles tratam as pessoas como seres bacteriológicos, como bactérias vivas. É assim que esses desgraçados tratam as pessoas. Eu sei porque eu passei, eu vivi no meio da igreja universal. Eu conheci esse tipo de gente da mais sórdida, do mais sórdido nível de caráter. Eu tive como namorada a filha de um bispo, ou melhor, a enteada de um bispo que era pedofilado desde pequeno. Uma criminosa. Pese, porque se fosse só isso, ela seria a vítima. Mas é tão criminosa, se tornou criminosa, tal como o padrasto. Mentora intelectual de, no mínimo, dois latrocínios. Um foi de um amigo meu chamado Rosário Gaspar, e o outro foi de uma outra pessoa que na hora certa vocês vão saber. Entendeu? Então, vocês fiquem tranquilos, meus amigos. Esses desgraçados serão desmascarados. Derrubo os canais, levanto, tem outro, não tem problema. É demais cedo. Você deveria ser preso, cara. Você deveria ser preso. Ou melhor, você, seu criminoso, seu genocida, seu bandido, seu ladrão externoanatário. Porque esse ladrão externoanatário é o mínimo. Você é um psicopata em séria. Pelos crimes que você cometeu usando essa tua seita maldita de lavagem de dinheiro, homicídios, assassinatos. Caso Lucas Terra, que não quer calar. O caso Valdecir Paiva, que não quer calar. Que o teu parente, Marcelo Crivella, está envolvido, pelo menos, em fazer um acordão com a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Segundo as denúncias da própria Rafaela de Almeida Viva Silva. E aí vocês deflagraram uma verdadeira guerra por baixo das sombras contra mim. E moveram a operação de tolerância contra mim. Entendeu? Foi isso que vocês fizeram para tentar me calar e me descredibilizar. A verdade é essa. Porque quem foi o mandante foi o deputado federal, presidente da bancada evangélica da Igreja Universal, e Leobaldo Viva Silva, o vulgo vovó Mafalda, que se vestia de mulher e era sodomizado pela amante. Eu vi as conversas no Messenger, que a Rafaela me mostrou. Quando a Rafaela ia chantagear ele para arrancar dinheiro dele lá na Alerje. Lá na Alerje, no Rio de Janeiro. Ia ganhar dinheiro dele. Porque senão ela ia denunciar os esquemas de pedofilia. E foi ela que derrubou ele como deputado. Sim, foi o caso de uma chantagem que ela fez. Ele simplesmente não quis dar mais dinheiro. Ela chantageou ele de uma tal forma que depois ele acabou perdendo, né? Deixou de ser bispo, deixou de ser deputado. Essa é a verdade sobre a Igreja Universal. Isso a gente não vai calar. Ela falava para mim que ela tinha caso com a Cristiane Cardoso, filha do Bispo Edir Macedo. Que ela tinha um caso lésbico com a Cristiane Cardoso e com o marido dela, né? Com o qual ela sodomizava. Ela sodomizava o marido da Cristiane Cardoso. Pois é. Essa é a verdade. E ela tentou fazer merda comigo e tomou uma invertida. Tomou uma invertida. Mandei essa mulher a merda. Entendeu? Vocês estão mexendo com homem de verdade. Vocês não estão mexendo com lixo. Vocês estão mexendo com um verdadeiro guerreiro. Entendeu? Essa são com Dalila? Pois é, pode ser. Só que eu levo um monte junto. Entendeu? Então escuta. Edir Macedo, seu desgraçado. A tua casa vai cair. A gente sabe que vocês, marxistas internacionais, maçons miseráveis, do qual você frequenta, do qual você criou a Igreja Universal, a Sinagoga de Satanás. Isso mesmo. A Igreja Universal é a Sinagoga de Satanás. Então, você não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas. Você deveria estar preso pelos crimes que você cometeu e vem cometendo com a certeza total da impunidade. Eu espero que o inferno reserve o lugar mais sórdido e imundo para você. Porque esses males que vocês estão causando aqui na Terra, eles serão cobrados. Vocês vão pagar. Essa sua luta desenfreada por poder, amigo, a mim, vocês não intimidam. A mim vocês não intimidam. Vocês vão pagar. Vocês vão colher pelos crimes que vocês cometeram. Demônios. Vocês são demônios. Vocês não são seres humanos. E vocês estão numa missão aqui nessa Terra. Então, eu estou aqui expondo vocês. Vou expor vocês assassinos. O bispo Carlos Rodrigues Pinto, cu e calça, cu e calcinha do Ilevaldo, do Viva Silva, o vulgo vovó Mafalda. Foram mandantes da morte do pastor Rodrigues Pinto, cu e calcinha do Ilevaldo. Teve um outro bispo que matou Lucas Terra. Teve vários outros assassinatos pelo país todo. É isso. A gente tem que expor. Agora esse regime Bolsonaro. Por que só tão pouquinhas mortas, hein? Sabendo que a gente tem muito mais por aí. A gente sabe disso. Isso que está acontecendo aqui na Itália, na Espanha, no Irã. É uma guerra biológica. Deflagrada pelos marxistas internacionais que querem se posar de santos. É isso que está acontecendo. Tá bom? Até mais. Tchau.